A partir de agora são eles que estão na cena, DJ TM, caralho, DJ Pio, é ele mesmo, não adianta, ae, tá ouvindo piranha, dá uma atenção nessa aí, porque essa aí não tem como, ae, a putaria vai começar, isso é rave, isso é rave de verdade, pega a visão. O DN tá no baile, hoje ele vai te atravessar, DJ Pio que tá no baile, hoje ele vai te atravessar, ela bota na bunda e começa a chupar, passa na cara, tá sem lambuzar, ela bota na bunda e começa a chupar, começa a chupar, começa a chupar. Faça na cara, você não amuzar, fica logo usando minha piroca sem parar, fica logo usando minha piroca sem parar, fica logo usando minha piroca sem parar. Mãe, tô louco, descontrolado que eu vou tacar o pau em você. E aí, 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 e aí Vem DL no beat, vai ser tão miserável O DL tá no baile, hoje ele vai te atravessar DJ Pio que tá no baile, hoje ele vai te atravessar Ela ponta na burga, começa a chupar Passa na cara pra se lambuzar Ela ponta na burga, começa a chupar Começa a chupar, começa a chupar Passa na cara pra se lambuzar Fica lambuzando minha piroca sem parar Fica lambuzando minha piroca sem parar Fica lambuzando minha piroca sem parar Mas tô louco, descontrolado que eu vou tacar o pau em você Não vai fudir, fudir, fudir Nada até me der, não vai fudir, fudir, fudir Nada até me der, não vai fudir, fudir, fudir Ninguém tem ele no beat, vai ser tão miserável Ninguém tem ele no beat, mas fazло DONDE Fui Na batalla, isso resolve mais Vem Obrigado.